Olá, olá, bom dia, bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um, agora é Flying Crypto, episódio 01, aqui diretamente da África do Sul, apresentando aqui o nosso programa. Bem-vindos aí a todos que estão entrando ao vivo agora. E deixa eu ver aqui se a produção está na Estônia, eu estou por aqui sozinho. E aí eu preciso que vocês dêem um salve aí se estiver funcionando a live, se estiver com a conexão boa, microfone estiver bom, porque eu não sei, eu estou falando aqui, eu estou crente que está funcionando, mas eu não tive como testar o áudio. Aparentemente a conexão está bem interessante, manda um salve aí no chat. Bom dia, bom dia, deixa eu habilitar o chat aqui. Bom dia, Dilson, bom dia, vem-vindo aí, cara. Estamos aí, estamos ao vivo, funcionando bem, né? Estou testando um microfone novo aqui. Vou pedir para a produção, vou avisar a produção que eu estou online, né? A produção talvez não saiba que eu estou online, não tenho certeza, cadê? Estou ao vivo. Ontem foi impossível, impossível. Ontem, sem condições de fazer o programa, eu cheguei super tarde aqui, aí eu tive que, tive uns problemas, não foram problemas médicos assim, mas eu tive que ir na farmácia, comprar um anti-inflamatório, tudo, porque eu tive umas complicações aí para um machucado, que resolveu infeccionar durante a viagem, o bicho pegou, coisas da saúde, né? Mas está se resolvendo, né? Estou quase conseguindo andar de novo. Aí fiz umas fotos no hotel à noite. Tive uma porrada de reunião, aí foi trampo, trampo, trampo. Depois que eu resolvi as coisas do trabalho todas, aí o pessoal do Sorta Pistônia veio me pegar e a gente foi jantar fora, né? Mas já era tarde da noite e tal, a gente foi jantar. Cara, que lindo lugar aqui. Criptoninjas Club, bom dia aí, cara. Bom dia, Luiz Fábio está por aí também. Quem mais está chegando aí? Mônica Cristina, bom dia. Renan Ferreira também já está por aí. Galera que está chegando, lembra aí, tá ligado? Está cedo, né? Então, embora aqui já seja, tipo, uma da... Aqui na África do Sul agora são duas horas. Não, é uma da tarde. Meu relógio está errado. É uma da tarde, estou vendo aqui no relógio. Aí no Brasil é cedo, né? Está aquela tradicional jarra de café aí, para a gente poder acompanhar. E eu vou dar um rolê. Eu não consegui achar uma tomada. Bom dia, Nac. Bom dia. Não tem tomada. Não tem tomada. É um fato. Vamos conviver com isso. Não há tomada nesse lugar. Como não tem tomada, eu não consegui ligar o notebook. A ideia é eu vir com todo o setup para poder abrir a live. Live. A nossa live mesmo aqui. Mas, cara, não tem lugar para eu ligar o notebook. Não tem tomada. Então, tipo, a opção que eu tenho é fazer um URL, passar aqui pelo evento, entrevistar as startups que estão apresentando. Está rolando um campeonato de startups agora lá. Eu acho que é a final. A gente vai conseguir pegar a final. Lá o pessoal está votando. Tem jurado, tudo. A gente vai passar sobre... É igual a Europa sem energia. Pois é. Pois é. E ainda me fizeram comprar um adaptador, porque o adaptador que eu tenho não funciona aqui. Eu tenho um adaptador universal. Universal. Inclusive, eu ganhei um da Startup Estônia. E não funciona. Não funciona. Tive que comprar um outro adaptador. E, mano, adaptador é caro. A galera, desce a paca aqui. Vou convidar o pessoal de Startup Estônia. Come on, come on, come on, come on, come on. We are live right now. We are live. We are Startup Estônia. Do you know Annika? Because she was on our show a few months ago, talking about Startup Estônia and Sandra. She works as well on Startup Estônia. And just say hello to people. That's a microphone. You can use this as a microphone just to say hello. Hi, hello. So nice to see so many of you here. So yeah, greetings from the Innovation Summit in South Africa. And we are super happy to be here with Edilson. And tonight we have our event about Startup Estônia. Yeah, we have our event today night. And they reserved a very fancy place for the event as well. And how many people already registered? Over 82 now. 82 people already registered in the event, Startup Estônia event. It will be crowded. It will be nice. Absolutely. And because the place is for like 50 people. So it will be very crowded. Hello, everyone. I work with Annika in Startup Estônia. My name is Sandra and I work with the Startup community. So if you're interested to hear more about all kind of support that startups in Estônia could get, so then you can reach out to me. Yeah. And that's the microphone. Yeah. And now, Sandra is working on the Startup Visa or just Startup Estônia in general? Just Startup Estônia in general. So I work actually with the support providers. So for example, like accelerators, incubators, science parks in Estônia. You are doing her job? No. She is on the Startup Visa. The previous job. Are you working on the Startup Visa? Yeah. Since ever? I can hear you. I'm crazy guy. Sorry, 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 sorry. No worries. Yeah. So I'm responsible for the Startup Visa program. From the new year also Scale-Up Visa. Oh, the Scale-Up Visa? Yeah. So I'm always the Visa person. The Visa person, yeah. If you want to join Estônia and bring your company to Estônia, you need to talk to Annika right now to get the Startup Visa. Not to her, but she is the person in charge of the thing right now. Yeah, I'll help you. You can go to our webpage, startupestonia.de, and there is a lot of information about the ecosystem there, so you can already explore on your own, and then you'll find also our contacts there, and you can reach out to us if you're interested in something specifically. That's good, that's good, that's good. And people, if you have any questions, I will speak in Portuguese. If you have any questions, it's time to send them, because they're coming out, they're going to prepare the event there. It's time to send your question about Estônia, and take it now. Miriam, the production, Miriam, my wife, she sent the link of the Startup Estônia over there. And they are just greeting right now. Okay, so very nice. If you don't have questions, I will, like, release them, because they have a lot of things to prepare to the events, to the night, to the evening, and, okay, there's no questions. There's no questions. So, thank you very much. See you later. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bom, vocês não tem pergunta, né? Vocês não tem pergunta? Quando que eles vão pro Brasil de novo? Em fevereiro ou março? Em fevereiro ou março, eles têm grandes NFTs em Thalyn, em março, e eles estão tentando ajeitar as agendas. Haas, bom dia, Haas. Ah, tava atrasado, entendi, desculpa. Elas precisavam sair aí. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. It's a good day, guys. Ah, o pessoal tomando café. Pois é, Despa, pois é. Que mais, que mais? Ah, o resto não teve pergunta. Hello, Sandra. Vocês viram que eu vou me virando aqui, né? Como é o inglês das ruas. É o inglês das ruas, né? Bom dia, bloquitos. O Gabriel não vem. Ele vem pro Alácio, ele quer saber de bloquito, né? Safado, safado. Férias na África do Sul. Quem dera, André. Quem dera. Eu cheguei ontem na correria, mano. Cheguei muito na correria. Super atrasado. Eu não consegui participar do evento ontem. Eu fui jantar com ela só. E hoje eu tô aqui no evento desde cedinho, né? Eu não quis abrir antes, porque como não tem tomada disponível aqui no evento, eu não queria gastar a bateria. Porque eu tô com o powerbank carregadinho. O celular é o que eu tenho, né? E não tem ponto de energia no evento. Não tem ponto de energia e não tem wi-fi. Primeira visita à África do Sul. Primeira vez aqui na África do Sul. Cara, eu nunca tinha vindo. E tô espantado, assim. Que lugar bonito. Principalmente por causa das montanhas aqui em Cape Town. E o mar, né? E é muito louco. Então eu bati uma foto no pôr do sol, porque eu tô do outro lado do Atlântico. Né? Eu tô do outro lado do Brasil. Então eu virei, virei com o GPS, né? Google Maps, virei pro Brasil, dei tchauzinho, porque eu tô do outro lado, né? Como que tá a programação aí hoje? Encerrando tudo? Não. Aqui agora, o pessoal tá acabando... Aliás, estão servindo o almoço. Tá bem no meio da tarde mesmo. É uma hora da tarde aqui. Então a gente... Eu comi bastante no café da manhã. Eu sempre em evento. Eu, tipo, eu vou no hotel no café da manhã. Mano, eu faço uma refeição foda, assim. Pra não ter que parar pra comer durante o dia. Talvez comer um lanche e tal. Aí eu compro um burger aí em algum lugar e como um lanche. Porque não dá. Corre demais. A gente fez... Eu falo a gente, porque assim, eu tô na agenda do Startup Estônia. E eles estão me apresentando como Startup Estônia. Né? Embora eu não seja. Então, já teve networking. Já fui trocar telefone. O cara veio pedir pro meu telefone. Achando que eu sou do Startup Estônia. Então eu tô junto com elas, dando uma força. E, assim, pelo menos o pessoal considera, né? E a pizza? Puts, o Albert. Ontem eu quase consegui comer a minha pizza. Eu juro. Onde a gente foi, tinham dois restaurantes. Assim, é bonito. Muito lindo o lugar. Mas aí a Annika escolheu o restaurante onde ela comeu da outra vez que ela veio no evento no ano passado. E esse lugar é lugar de frutos do mar. No do lado tinha a pizza, porque eu olhei o cardápio. Eu tava assim, não, a gente pode comer aqui. Aqui vai ser bom. É baratinho. Olha os preços. Tem um monte de coisa. A vista é bacana. O cardápio é gigante e tal. Aí a Annika, ah, mas eu vim aqui da outra vez. Eu comi nesse do lado, que é muito melhor. Assim, é muito bom e tal. E não consegui comer a pizza, cara. E hoje à noite, o evento, tipo, eu saindo daqui, elas foram pro hotel agora, que elas vão preparar a apresentação. Elas não terminaram as coisas do evento ainda. Onde eu vou palestrar junto com a Annika e tal. Que é um outro lugar. É separado. E, tipo, eu vou direto pro evento, eu não sei como vai ficar a pizza, cara. Eu não posso quebrar a corrente da pizza. Todo lugar que eu viajo, eu como pizza e eu não posso quebrar. Eu não sei como que eu vou fazer. Não sei como que eu vou fazer. Mas venha, Dom Diego. Venha, porque assim, o lugar é maravilhoso. Pra quem escala... Vamos, vamos, vamos dar um rolê, né? Peraí. Deixa eu acertar a parada aqui, que agora vamos... Vamos pro rolê. Ó, eu vou virar a câmera. Vocês vão ver. Tipo, eu não vou conseguir ver nada. Qual que é o botão pra virar a câmera? Aqui. Se liga, aquilo. Aquela montanha lá de fundo? Aquela montanha lá, o pessoal usa pra escalar. É tipo, tem uma... Tem um platô lá em cima. Aqui dá pra ver, bem no meio da tela aqui. Tem um platôzão lá. A galera escala. Tem um teleférico lá também, né? E aqui é o local onde está acontecendo o evento. Então, o evento é esse SAIS, que é o South Africa Innovation Summit. O que está acontecendo aqui, tem um... É um unicórnio, né? O nosso é um multicórnio. Aqui eles têm unicórnio. Cada um tem, né? O nosso é multicórnio. Mas então, aquela montanha lá é apaixonante. Imagina que do outro lado, já é... Olha o Insta do Ed. Olha o Insta do Ed. Eu não sei o que tem no Insta. O que tem no Insta do Ed? Tem alguma caca lá no Insta, Alexei? Eu não sei, cara. Deixa eu trocar pra mim de novo. A Miriam não tem. O que aconteceu no Insta lá, cara? Agora eu estou preocupado. Porque o pessoal do marketing lá está com o Instagram, né? Deu caca? É, o unicórnio é o pé de pano. O unicórnio é o pé de pano. Então... Espera aí que agora... Eu tive que parar aqui, porque o Alexei falou Olha o Insta e agora eu estou preocupado. Vai que os caras... Sei lá, né? Fizeram alguma publicação zoada no meu Instagram? Sei lá, né? Bombou no Morning Crypto. Puta, eu não vou conseguir escutar, cara. Write down. Inherit to the next generation. Deixa eu ver o que elas puseram aqui no... Como perder os bitcoins. Boa. Você é uma das pessoas que sai por aí ostentando ou prefere manter seus investimentos no anonimato? Confira o vídeo completo. Ah... Tem nada demais, não. Ô, Alexei. É só a fan game que me roubou uns 10k de bug bounty, porra, mano. Aí, aí... Aí é F, né? Não, não tem nem comentário. Não me assusta, Alexei. Banha o Alexei. Fica me assustando, mano. Tá banido, velho. Tá lastrando. Ô, produção. Ô, produção. Ô, mods. Deixa não, cara. Que susto, velho. Sei lá, né? De repente deram um takeover no meu Instagram. Sei lá. Não me sacaneia, velho. Porra, mano. Que mancada. Eu tô aqui, né? Não me sacaneia, mano. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Vamos dar um rolê no evento? Vamos dar um rolê no evento, né? Vamos ver o que tá acontecendo no resto do evento aí. Teja preso, Alexei. Concordo. Teja preso. Teja preso. Peraí que eu preciso... Acertar a câmera aqui, né? Nossa, cara. Que treta. Beleza. Acho que aqui vai dar pra pegar tudo. Bom. Vou roubar vocês tudo. Ô, Alexei. Para de roubar os caras, mano. Olha lá. Ô, Cia. Já chama o FBI. Alguém já liga pro FBI aí e já taxa o Alexei, né? Então, peraí. Vamos lá. Vamos fazer da entrada? Vou fazer o rolê da entrada aqui do evento, ó. Né? Então, beleza. Vocês viram o pé de pano. Vocês viram o pé de pano. O ódio tá bom mesmo porque eu tô usando o microfone aqui. É um microfone novo, ó. Esse microfone de lapela aqui. Eu tô testando. É a primeira vez que eu tô usando. Eu nunca usei. Não pode tentar. É Shiba mesmo. Safado. Safado, Dom Diego. Safado. Peter Flagg. Bom dia. Então, vamos lá. Passamos aqui pelo monocórnio. É um monocórnio. O nosso é multicórnio, né? Eu tô aqui a entrada. Aí você pega o seu badge e tal. Aí você vem aqui. Pode fazer uma foto. Pode fazer uma foto de asinha. Ah, me fala também se funcionou legal o microfone na entrevista com a Anika. Porque eu vou usar o microfone com o resto da galera. Eu vou entrevistar o resto do pessoal com esse microfone também. É esse aqui, ó. Pra quem quiser saber, eu comprei esse microfone da Boia. É um microfone de lapela. Remoto. Que tá ligado no Android. Eu comprei ele tanto pra Android quanto pra iPhone. E, cara, eu fiz testes, assim. Diversos tipos de testes. Ele funcionou muito bem, né? Um é Uni. É. É. Um é Uni. Tá bom. Aproveita já. Alguém já banha a Daniele também. Pra não ficar fazendo eu passar vergonha ao vivo. É monocórnio. Bom, vamos combinar que monocórnio pra multicórnio. Monocórnio é mais legal. Então vai ser monocórnio. Fica quieta na sua aí, Daniele. Roubar da W400. Aqui tem BM. Boa, mano. Tava bom o áudio das meninas, então. Beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Aí você pode bater uma foto com as asinhas. Aí você pode bater a foto com as asinhas. E aí entra no evento. Onde eu tava aqui trocando ideia com vocês. Agora, né? Então vamos lá pra dentro do evento. Agora ele tá rolando a competição das startups. O evento é pequeno, tá? Tem cheatcoiners? Não. Gabriel, ontem teve uma parada de NFTs aqui. E o negócio dos NFTs foi ontem. Parece que vai acontecer amanhã. E o pessoal da Estônia, assim, totalmente perdido. Eles não entendem nada. Cadê a foto sua com as asinhas? Não. Não tem foto com a asinha, não. Porque você já tem aí o meu cosplay de Ed The Dirt. Então não vem. Não vem, não. Olha lá. Vocês falam aí o bot e bot entra em ação, né? Aqui, vocês vão perceber que tem muito pouca startup com... Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês vão ver que tem muito pouca startup apresentando. Mas uma coisa muito interessante daqui é que as startups que estão aqui no evento, a maior parte delas tem cunho social. Eu tava conversando com o pessoal da Startup Estônia sobre isso. E eu acho que o motivo disso é os problemas reais que o pessoal encontra. Que o pessoal tenta resolver. Então, por exemplo, em países mais desenvolvidos, não dá pra dizer que o Brasil é um país super desenvolvido, mas é mais desenvolvido que aqui, né? Os problemas são outros. Então você encontra muito startup na área de marketing, você encontra muito startup na área de, sei lá, robótica, coisas em geral, assim, coisas mais genéricas. Aqui, a maior parte das startups, as que estão lá no evento, na parte lá da competição, tudo de cunho social. Resolvendo o problema de saúde, resolvendo um problema, sei lá, de pele, problemas em geral, assim, é muito louco. É muito louco. O Brasil acha que é desenvolvido. Pois é. Pois é. E, então, tem poucas startups e o que mais tem são agências. Vocês vão ver aqui, então, por exemplo, essa agência que eu vou mostrar agora, é a agência de tecnologia e inovação daqui, e aí tem outras, e a gente vai ver outras também. E depois a gente passa pelas startups. E aí eu vou voltar batendo um papo com eles. Então vamos dar um giro primeiro, pra vocês verem o tamanho do evento, e aí na sequência eu volto e quero passar de startup por startup. Então aqui, essa é a agência aqui da África, do Sul. Aqui outra, ó, área de ciência e inovação, Departamento de Ciência e Inovação da República da África do Sul. Ó, isso aqui é tudo do pessoal daqui. Ó lá, é biotecnologia, diversidade genética, energias renováveis, energia em geral. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui é Data Analytics. Ah, mas é pra pequenas cidades, tá um chip economy. Tá um chip economy. Olha só a preocupação dos caras em pequenas cidades, pequenas realidades, né? E do outro lado aqui, o pessoal é prevendo pra cuidar da saúde. Pois é. São os problemas que a galera encontra aqui, né? Problema social é muito mais sério. Então, ó, reciclagem. Bom que eu não sei o que que é. Aqui tem um app, eu não sei o que faz esse app aqui. Mas é alguma coisa ali, ó. Data Computers on Social. Ah, não, deve ser a Data Computers. Eu não sei o que faz Data Computers. Tem um barulho de accounting aqui, energia. Aqui tem um trem. A gente vai falar com eles depois. Aí, aqui tem... Ó, esse pessoal aqui é da cidade de Cape Town. Então, isso aqui, ó. Invest Cape Town. Ó. Então, aqui é da cidade mesmo, de investimento. Aqui tá rolando o campeonato de startups. Ali, ó. Act... Act... Large, 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 Large. Peguei-ling... Aí... Caiu o link? Olha aqui, tá rolando... Olha lá, é um celular com a ideia de Panic, SOS, GPS Tracking, Geofencing, SMS, Voice Panic, Personal Security. É um smartphone voltado pra saúde também, né? O outro lá é pra BitLigo, o outro é pra Gluconate, alguma coisa voltada a... IDC, Industrial Development Corporation, Partnering You. Também outra agência, esse pessoal fica aqui, né? Chamando o pessoal, ah, isso aqui é legal, vocês vão gostar. Vocês já tomaram água enlatada? Ah, cara, é que eu tô, assim, não tem Wi-Fi aqui, né? Eu tô na rede da Vodacom e eu tô no Seja Que Deus Quiser. Porque, assim, eu peguei o melhor chip que tinha pra essa região. O pessoal tá comendo, é chato filmar o pessoal comendo, né? Mas eu quero filmar esse painel aqui pra vocês verem. Se liga nesse painel. Aí a gente passou aqui com o pessoal da Estônia, a gente explicou o que a gente tava fazendo, aí eles desenharam. A ideia desse painel, eles são artistas e tão registrando o que aconteceu no evento, as pessoas que passaram, os projetos que passaram por aqui e tal. E aí eles estão desenhando, né? Tão montando esse painel, que vai ser um painel permanente aqui. Quem quiser saber, aqui é o contato deles. Fazer o símbolo, né? Do bloco. É, aí é difícil, né? Porque eu tô como Estônia, e aí o pessoal desenhou a Estônia, né? Não tem marca aqui, né? Não tem logo. Fizeram só a bandeira da Estônia. Sacanagem, Onaki. Sacanagem. Mas ia ser legal. Agora eu vou deixar o pessoal comentar, né? Vamos voltar. Esse é um evento, cara. Não é tão grande assim, saca? Ubuntu. Então, é que o Ubuntu é uma palavra africana, né? Significa união. Eles usam muito pra união entre os povos e tal. Aqui, ó. O negócio de Industrial Development Corporation. Esse IDC, ó. Pra fazer parceria e tal. E mais água. Quer água enlatada? A Estônia é o bloco, né? É, agora é. Agora a Estônia é o bloco porque é o que sobrou, né? Então, agora eu vou passar aqui de volta pra área de onde as startups estão fazendo a competição. Ah, elas estão na fila da comida. Elas estão na fila da comida. Agora olha só o esforço que eu faço pra vocês, tá? Depois vocês falam que eu não tenho consideração. Fica falando mal de mim aí nas redes e tal. Ah, o Ed não presta atenção na gente e tal. Tá todo mundo comendo lá. Aí eu fiquei fazendo live, né? Todo mundo comendo lá. Eu fiquei fazendo live. Ainda bem que eu fui prevenido. Ainda bem que eu fui prevenido. Mas o que eu quero... O mínimo de quê? Aqui é 9,99. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, o que eu vou fazer agora? Desses projetos aqui. Faz live comendo, né? Não. Não, Beat Burger. Eu não sou bom nisso, não. Então, agora, eu quero bater um papo com a galera dos projetos aqui. Entender o que eles fazem, né? Entrevistar o pessoal. E tentar trazer informação dos projetos que a galera tá aprontando aqui, né? Por onde vocês querem que eu comece? Vocês querem que eu comece? No Innovation Hub, que é a minha direita. Tá fazendo desde jejum, né? Não, é que eu comi no hotel. No café da manhã. Eu comi bastante no café da manhã. Eu já venho preparado pra evento. Então, eu fico meio susto, assim. Dá pra seguir. Se a live cair, não foi a live. Fui eu, tá? Começa pelo restaurante. O Beat Burger. Segura. Segura aí. Não, não. Não problema. O pessoal tava achando que eu tava filmando eles lá. Não, não é. É de ir fazendo lifestyle. Então, vocês querem que eu comece lá pela área de inovação e ciência, que tem biotecnologia, tudo? Ou vocês querem que eu comece pelo Innovation Hub, onde tem o trem aqui? Não tem pato aqui, não, homem. Não fui taxado, não. O pessoal achou que eu tava filmando. Eles não quiseram passar na frente da câmera. Só que eles não sabiam que a câmera tá filmando eu, né? Pronto. Já que ninguém falou nada, a Miriam escolheu biotecnologia, a biotecnologia será. Aí, galera, eu vou dar um switch pra inglês aqui. E aí eu vou bater um papo com a galera pra entender o que eles estão fazendo. Eu vou passar de projeto pro projeto. Se vocês tiverem perguntas, já peço de antemão aí. Se tiver pergunta, já vai mandando pergunta. Tá? Sobre o projeto. Eu fico esperando, não, porque tem lag. Tem lag. Então não fica vacilando, não. Que eu vou falar com o pessoal e já vou passar pro próximo stand. Até pra não, né? Porque vamos combinar. Mano, da onde que se é o carne de pombo da Sé? Da onde que... Quem foi o infeliz que ensinou isso pro Sr. Botoxi? Vocês são de brincadeira, cara. Quem que ensina... Mano, quem foi o infeliz que ensinou o Sr. Botoxi? Que estão vendendo carne de pombo lá na Praça da Sé? É coisa do Nelly Morales. Isso não é possível. Não é possível. Nossa, o Dom Diego vai treinar o listening me ouvindo. Coitado. Meu inglês das ruas aqui, né? Não consegui ainda. Ah, eu tenho medo de vocês. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vou começar a fazer as entrevistas aqui. E vamos ver como que os projetos funcionam. Então a gente vai começar aqui pela área de inovação e biotecnologia. Tá? Vou começar aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Eu nunca entrevistei ninguém aqui. Agora chegou o organizador aqui. Eu não quero atrapalhar, né? Eu liguei o outro microfone aqui, mas o organizador tá falando com eles. E aí eu vou esperar eles saírem. Aí eu pego a galera. Tá dando os recados aqui de evento, alguma coisa assim. Vamos ver, vamos ver. Eu tô esperando, tô esperando. E aí ele tá passando informações aqui. Eu não quero atrapalhar. Pode ser, mas não agora, né? Agora ele tá falando com o pessoal lá. E aí ele vai sair em alguns segundos. É três, é dois. É um. É já. Hello, guys. Hello, hello, hello. I'm from Brazil. And I'm interviewing the startups and the projects over here to understand what they are doing and to present because I'm on the Estonian delegation over here. But I'm Brazilian. I moved my company to Estonia a few years ago. And then they invited me to come to South Africa to this event to meet the other startups and understand what they are building over here. And, well, let's discover right now. But I'm doing a live streaming right now to Brazil. And I'll invite you just to talk about your project, please. Please, take this as a microphone over here. Tell me your name and what you are building. Moussa Presse, eh? Okay. Is it already live, Moussa Presse? Well, we are live, we are live. Hi, hi, hi. People are listening to us, we are live. Hi, 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 hello. My name is Nero. Nero. Oh, Nero. Nero, okay. And the company I'm coming from, the company called? What's it called? Saubona. Saubona Mycelium. Saubona Mycelium. Saubona Mycelium. So, we are a company that produces ingredients and we use fermentation specifically to produce different ingredients that can be used by industry, bio-based ingredients that can be used by pharmaceuticals, by skin care, and for food application. Oh. And in this instance, we use mushroom mycelium. So, we've got specific strains of mushrooms that we work with. So, if you imagine the process of making pire, what do you say in Brazil? Pire. 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 So, the same process. So, we use fermentation and instead of using yeast in the fermentation, we use mycelium and the mycelium produces compounds that we can use and purify for skin care and for pharmaceuticals and for food. In this instance, we've also formulated a skin care product called Blue Barrel Skin Care. Please check it out on Instagram, Blue Barrel Skin Care. Pire. 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 Pire Neal Skin Care is mycelium inspired skincare. We have used Fungum Mycelium to formulate this product. It's available online and we are selling it currently in South Africa. It's very good for skin hydration, very good for the pigmentation control and anti-aging. E as pessoas estão perguntando se é o mesmo tipo de produto para a beleza e para a comida? O mesmo ingrediente pode ser usado para a comida e para a beleza. Isso é louco! Então depende de como você processa, mas você pode processá-lo para a pele. Como exemplo, você pode também processá-lo e usá-lo para a água. Então, isso é água activada, que é muito bom para anti-inflammatórios. Então, essa água pode ser usada por atletas de alto. Então, depois que você acaba trabalhando para a recuperação, você pode beber essa água. É uma combate chamada beta-glucan, que é um polisaccharide que é funcional e que pode ajudar com anti-oxid. Isso é legal! Eu não me imagino! E você tem um monte de produtos aqui e um monte de coisas também. Sim, então esses são nossos outros produtos e produtos que nós estamos produzindo, que nós estamos produzindo, porque nós estamos produzindo, e alguns deles já estão vendidos aqui em Sudáfrica. E o nosso plano é, ao longo do tempo, começar a exportá-los para o mundo todo. Então, essa é a empresa chamada Sabona Marcilium. Por favor, nos veja na LinkedIn. E por favor, siga nossa marca chamada Blueberry Skincare no Instagram. Obrigado! Isso é legal! Muito obrigada pela entrevista. Um bom produto e um bom emprego. Um bom negócio que você está fazendo. Obrigado! E o que a empresa faz? Minha empresa faz autenticação para certificar identidades, certificar digital signatures. E-governance, usando blockchain. Nós usamos blockchain para isso. Mas e-governance, em geral. Então, nós fazemos quase tudo que Estonia faz como governo, para e-governance, nós usamos blockchain. Ok? Obrigado! Até mais! Obrigado! And, hello, hello, hello! How are you? I'm fine. Please, take this microphone and share what you are doing, what's about your project. Fantastic. First day, my name is Matt. Very nice to meet you. Nice to meet you, too. Welcome. Where are you from? I'm from Brazil. Fantastic. But I came with the Estonian delegation. Lovely. Lovely. Welcome. I hope you've been treated very well and you've had a good time so far. Thank you. Ok. Well, welcome to Stone3. What's Stone3 is? We are a company specializing in the fourth industrial revolution, nice fancy words, but we specialize in tests with the health and safety divisions. So to give you an example of how we work, we've got a couple of solutions. One I'm going to take you through is called a frost sensor system. So you'll see here most mines have got what they call a frost sensor on site. This is part of their flotation circuit. In theory, when you're mining raw material or natural ore, you need to bring it into a chamber and add certain chemical elements to it to cause a reaction to get the most valuable metals out undamaged. What we've attempted to do is to bench line this through machine learning technology. So you can see more or less the visuals inside of these froth and pulp cells. It's going to analyze to our machine learning technology, things like the depth, the gas buildup, the JG. It could be below lipping or sliming, but the intent is really to understand what are the best possible processes to follow to optimize your mining process optimization. So that's one aspect. Another one that your viewers could find interesting. Yes, please, please, please. In this case, you are using AI to improve the mining process in general. Correct. For any specific thing or in general? Well, the machine learning technologies apply through the different sections of the mining plant. Okay. One of them is in the flotation side. So the one I went first, when we talk about flotation, this would be literally extracting the precious materials out of that natural ore. Okay. But there are other mechanisms that our technology is good with in the mining sector. And I'll explain another one very quickly. There's something called a truck volume analyzer. Okay. As you can see in these mining operations, there would generally be quite a few of these dump trucks carrying ore from one point to another. If this is not loaded correctly, it causes issues. For instance, if it's underloaded, you're wasting petrol, you're wasting resources, you're wasting time of individuals who are on site. And here's the difference of the weight being loaded in the thing. And remember, if it's overloaded, you'll also have additional warranty on bearings, on wheels. So you're wasting money from a resource perspective. And what we're able to do is to use our machine learning technology to know exactly when the optimum fill has been achieved and immediately create an alert to allow the truck to move on and the next truck to obtain another load. That's nice. So in theory, the idea is really to use machine learning to automate a lot of these processes to ensure mines are ultimately productive at the end of the day. To give an example, there's a copper miner in South America, actually, Los Bronses and El Sodaro that we've got our solutions in that's in Chile and Peru. And we were able to increase the optimization by over 4%. Meaning, you know, when you're dealing with these big copper mines, we're talking about several multi-million dollars per annum that we've been able to achieve. And this is really from automated solutions. Do you want me to dive into the health and safety division as well? Yeah, please. Okay, lovely, lovely. So that's the productivity side of the business. I would say to, you know, using technology to make companies more money. On the other side, what we want to do is make people safer, healthier, and at the end of the day, more productive. One of the technologies is called tele-sensitive cardiac. You can see a nice advertisement, Murmur She Wrote. What it is, is AI-assisted murmur screening. Cardiologists train for multiple years in order to identify cardiac deficiencies and specifically classify murmurs. What we're able to do is to embed technology on a standard digital stethoscope to immediately detect, number one, is there a murmur present? And is that murmur pathological, meaning life-threatening, or is it innocent? On a stethoscope. So in theory, empowering nurses, empowering GPs, or primary care providers to auscultate with more confidence. That's one aspect with the AI. On the other side, it's called tele-sensi. It says stethoscope without borders, but long story short, certain people have got more access to healthcare than others. We want to level the playing field. So if there's a patient in a rural area that has cardiac deficiencies, they would normally get referred to a cardiologist in a big hospital centre or a mainstream, and it's normally multiple hours to travel, and there's a big cost. What we've allowed to do is allow nurses to take their clinical devices and to immediately communicate that to specialists sitting in a centralised location. So a tenner we recently won in the Canadian government with Ontario Health, they equipped 300 nurses with a stethoscope and a laptop to go out to their patients in their homes. They wanted to leave their patients to get better at home and not come in the hospital. So immediately the nurse travels to the home, assesses the patient, and all of that data is immediately brought into their mainstream hospitals to the clinician real-time. That clinician can then write a script, add a referral, or be able to offer advised health outcomes for their respective patient who's still at home, hasn't even left their building, and doesn't have additional risk being brought into the facility. That's amazing. So I know you wanted a quick rundown, but that's ultimately Stone 3. We've got a little bit more, but I don't want to bore your viewers too much. And if anybody's got questions, you know, you're welcome to contact us, send us an email. I'm very happy to share a lot of our information. Share your contacts, please. Of course. Let's do this. Can I, there we go. My name is Matt Lloyd, and there we go, there we go. Okay, I'll get the card for me, okay? Of course, of course. And it's interesting, this kind of case, because in 2013, I developed the gadgets for detecting elderly falls for the nurses and the people who care about the elderly people. When something happened, it was notified immediately, the families and the doctors as well. Brilliant. And, but we are not, we were, in our case, it was a gadget and a wearable, the elderly should wear the thing. In this case, it's not a stethoscope. It's amazing. So let me, let me give you another example, because I think what you say is absolutely brilliant regarding wearable technology. Because what we want at the end of the day, you know, a lot of specialists give devices for their patients to get better at home. If somebody's had a heart attack, there's a good chance they might be given blood pressure monitors, ECG, something to understand and analyze their heart health. What we've been able to do is to create an application that can obtain that information remotely, but still communicate it to the specialist on the other end. So even though the patient has their devices at home, they're not looking at that data in a silo. Their specialist is actually having access to the data with the patient. So if in their recovery, there have been hiccups or there has been additional risk, the doctor can immediately say, look, I've seen this on your ECG. Please come in. We're going to do another cardiac assessment on site. And the intent really is, is people get better quicker at home. So we want to understand how do patients recover at home, but still allow the specialist to give them more control over the patient's health to get them better faster. Amazing. That's nice. Nice to meet you. What an absolute honor and a pleasure. Thank you for presenting your tools. Of course, of course. And I think people love the thing and yeah, I'll share that kind of thing. Thank you very much. I wish you all the best. The best and thank you really so much, man. It was great. Yeah. Thank you very much. Tchau, tchau. 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 Muito bom. Vamos entrevistar o próximo aqui. Tchau. Tchau. May I bother you a little to present your, your product? You are here, this side. Let's start over here, then I'll go to you, okay? Ah, okay. Please take the microphone. Okay. Because I am streaming, I'm Brazilian, and I'm streaming for the Brazilians what is happening here in this event right now. And presenting the initiatives I've found over here and what you are doing. Please introduce yourself and introduce your product. Okay. So, my name is Reisa. I'm a chemical engineer at the company. Chemical engineer? Yes. My wife is a chemical engineer as well, and she's watching right now. Okay, well, nice to meet you. I'm the process and operations engineer for them. So, what we do is we manufacture MEAs, which is a membrane electrode assembly. Okay. This is a component of a fuel cell, which takes hydrogen and oxygen and converts it into electrical energy. This is the prototype of the product, or not? Ah, yes. So, this is one of our products that we manufacture. So, what it is, is we have, we basically have a gas diffusion layer, and we have the platinum coated underneath here. Nice. And that's basically where the chemical reaction happens, that converts the hydrogen into electrical energy. That's cool. That's cool. And you have electrodes over here, and what more? So, it's all the same thing. This is a membrane electrode assembly, is what the full component's name is. The same thing? Yeah. And what are your competitors around the world with this kind of product you are doing right now? So, I can't answer directly to that question, I think maybe Francois can give me some assistance with that. Hello, nice to meet you. And this is a microphone I'm streaming to Brazil right now, and I am entrepreneur, I'm here with the delegation, Estonian Delegation. And I'm interviewing the projects I've found over here, to showcase everything you are doing, and to our audience. And please introduce yourself, and tell us more about your product, your market, and everything. Okay, so, my name is Francois Skalpec. I'm the operations and engineering manager at HiPlat. I'm not sure how much my colleague has explained about who HiPlat is, but we are a specialist MEA, so a membrane electrode assembly manufacturer. MEA is a sub-component of a fuel cell, and in fact, a core component. We are commercializing technology that was developed and funded under the HISA, or Hydrogen South Africa program. We've taken that technology.